Coluna ereta, salto pântico, a coluna tem que estar reta, por causa do canal Sushuma, de trocamento de condamínio. Vocês vão ficar assim, com as mãozinhas impressas. Por quê? Para conectar o lado ínculo, o lado ínculo. Em determinado momento, nós vamos trazer as mãos de vocês para cá. Para quando vocês desenharem os símbolos, a glândula pineal vibra. Em seguida, as mãos serão abertas. Nós vamos colocar os quatro símbolos, para quando vocês desenharem o timo também. Aí as mãos serão colocadas sobre o coração. Os olhos precisam ficar fechados, mas vocês vão ficar de olhos fechados, para que vocês prestem atenção no que vai acontecer dentro de vocês. Mudança de vibração. Então, é comum ver luzes, ver mandalas, ver cores e visões. É muito comum a gente se projetar para um outro lugar, onde estão pensando na gente, é bem interessante. Vocês poderão ficar em oração, em meditação. Se quiserem se ligar na minha oração, podem também. Oração não tem nada a ver com religião. Oração é conectar com a fonte. É a matéria prima utilizada pelas principais religiões. É um símbolo extremamente poderoso, que vai permitir que vocês façam coisas que vocês não conseguirem no nível 2. Como ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. Méssimo de tempo. Então, vocês vão ver como vai ficar mais fácil o trabalho de vocês agora com esse símbolo. Inclusive, para você que trabalha como terapeuta, você vai ver como é que vai ajudar muito. Ok, vamos começar então com o pós-só de todos.